O Varão de Branco Para abençoar esta congregação Tem nas mãos uma espada que Deus lhe entregou Tem brasas de fogo e muita unção Onde este varão passa muito, são curados Que fiquem sindiados contra este lugar Se você quiser ser abençoado Abra a boca e comece a glorificar Se quiser receber uma nova unção É só dar glória, irmão Se quiser receber muito mais unção É só dar glória, o varão Se quiser receber uma nova unção É só dar glória, irmão Se quiser receber muito mais unção É só dar glória, o varão Onde este varão chega não existe problema Até o maior exaltado se humilha Inimigos se abraçam e se cumprimentam Até a tristeza salta de alegria Quando o varão passa em cima do altar Os obreiros se alegria, os obreiros se alegram Os obreiros se alegram e o pastor chora As enfermidades logo vão embora Pois este varão é o rei da glória Se quiser receber uma nova unção É só dar glória, irmão Se quiser receber muito mais unção É só dar glória, o varão Se quiser receber uma nova unção É só dar glória, irmão Se quiser receber muito mais unção É só dar glória, o varão Cabelos compridos, brancos como a lã Seus olhos são como chamas de fogo Seus pés reluzentes como o ladrão Como é tremendo este varão Ele está passando perto de você Em suas vestes tu podes tocar Trouxe um presente do trono de Jeová Um tapete de fogo pra você pisar Glória, 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 glória Vai dando glória e recebendo a vitória Glória, 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 glória Vai dando glória e recebendo a vitória Vai dando glória e recebendo a vitória